Claro, Denise, acho que até é muito importante para a gente contextualizar tudo o que eu vejo que está acontecendo hoje nos mercados. E é interessante você falar que a gente terminou o mês de outubro com fortes baixas das ações. Agora, acabei de olhar aqui, a Bolsa já sobe 7% no mês de novembro. Aí eu te pergunto, Denise, o que mudou da semana passada para agora em termos de fundamentos das empresas? Nada. Nada, né? Eleição americana fazendo isso tudo, será? É, exato. Então, eu acho que isso é o que eu sempre busco, levar para os nossos clientes, para os nossos investidores, de que o mercado, uma frase muito repetida, mas o mercado não tem medo de notícia negativa. O mercado tem medo do escuro, de não saber o que fazer e como se posicionar. Então, a gente teve o mês de outubro, que encerrou ali com fortes quedas, com fortes baixas. Mesmo assim, a Bolsa ainda conseguiu resistir à Bolsa aqui no Brasil. A gente teve uma queda em torno de 0,5%. Mas com o investidor, ele se precavendo, ele fazendo realmente caixa, ele saindo de algumas posições. Ele não queria estar posicionado frente às eleições. E eu acho que também isso acabou sendo impulsionado pelo fato de que o mês de novembro começou com um feriadão prolongado. A gente teve o dia 2 de novembro, dia de finados aqui no Brasil. Então, o mês acabou começando na terça-feira, bem no dia das eleições. E era interessante a gente ver as coisas, como o mercado estava se comportando no mês passado. O mês de outubro, que ele foi marcado mais uma vez, pelas questões que a gente já vem comentando aqui, acho que desde setembro, que é a questão fiscal brasileira, a Covid-19, a pandemia, os seus números, e as eleições americanas, as eleições dos Estados Unidos. Para quem acompanhou e recebeu as nossas carteiras, até como título, que eu sempre escrevo ali uma cartinha, algo que eu estou vendo ali para o mês, eu coloquei eleições americanas e a questão cenário fiscal brasileiro, a trilogia. Porque esse foi o título do mês de setembro, do mês de outubro, e agora do mês de novembro. E é isso que a gente vem comentando, e de certa maneira, para a gente conseguir tentar aproveitar dessas, entre aspas, oportunidades que o mercado dá. Eu sempre gosto de reforçar aqui para todo mundo que a gente deve tentar separar o que é ruído do que é fundamento. E para quem nos acompanha também, eu estava até um pouco mais, eu até brinquei aqui, oh, Denise Mota, eu estou no modo motimista, agora no final do mês, acreditando que o mercado estava tendo aquela reação, não necessariamente por conta de segunda onda na Europa. A segunda onda continua, Denise, e eu te digo, o mercado está olhando isso como vetor de risco? Não, as pessoas estão simplesmente ali e resolveram comprar as ações. Então, eu vejo que a gente está ainda, eu vejo que a gente tem um cenário construtivo, nós temos diversas adversidades, claro, à frente, mas eu consigo enxergar a Bolsa Brasileira, por mais que a gente tenha tudo isso à frente, que pode gerar volatilidade, sem sombra de dúvida, mas para aquele investidor de mais longo prazo, de tentar enxergar isso com um olhar, talvez, de oportunidade, saber fazer as boas escolhas, saber escolher boas empresas, porque no final do dia, independente de governo, independente do que for, o mercado, ele sempre vai querer ser sócio e vai comprar ações de grandes empresas. Então, eu acho que esse é o nosso desafio. Olhando agora para o... Fazendo o resumo do mês de outubro, Denise, foi um mês muito volátil, com o mercado se preparando para esses grandes eventos. O primeiro deles, acho que eram as eleições americanas. Agora que esse evento passou, que a gente tem ali mais ou menos uma definição, muito provavelmente, nós deveremos ter aí o Joe Biden como presidente americano. Ainda não está terminado, mas grande chance disso acontecer, o mercado vai começar a montar as suas posições. E, independente se isso vai ser positivo ou negativo para alguns setores, para o mercado não importa. O que importa é que agora ele tem clareza, ele consegue ali traçar uma estratégia, determinar aonde ele quer chegar, o que ele está vendo de oportunidade e, assim, montar as suas posições. Então, vamos ver. Eu acho que isso foi muito importante lá para os Estados Unidos, o término desse evento. Aqui para o Brasil, sem sombra de dúvida, a gente tem as eleições municipais que, apesar de não ter efeito nenhum para o mercado, o mercado, acho que é a precificação e o impacto é praticamente zero em relação às eleições municipais aqui no Brasil. Mas o grande problema das eleições municipais é esse gap, essa janela que a gente tem de 15 dias e, até a chegada desse evento, não é decidido nada em Brasília. Então, na minha opinião, Denise, eu acho que o mês de novembro acaba sendo um mês super importante para a gente, quem sabe, tentar buscar essas oportunidades, levando em consideração que, se porventura, a gente tiver um processo eleitoral tranquilo nos Estados Unidos, até o momento nós estamos tendo, a gente passar as eleições municipais agora em novembro e se o Rodrigo Maia conseguir endereçar e que a gente não tenha um recesso parlamentar no final do ano, ou seja, o mercado tenha uma maior firmeza e uma maior confiança de que o governo irá conseguir dar procedimento na agenda de reformas, eu acho que isso vai ser muito importante para a Bolsa, eu acho que a gente, quem sabe, pode ver algum ralizinho aí de final do ano, a gente fica na torcida para que isso aconteça. Nossa função aqui não é ser torcedor, é trabalhar com todos os fatos que a gente tem, com todas as probabilidades, mas eu acredito que existe uma chance disso acontecer e agora é a hora da gente se posicionar em relação a isso. Eu acho que esses são os grandes eventos, a gente também, Denise, tem ali a temporada de balanços que está acontecendo nesse momento, você que está acompanhando e eu vejo que na maioria as empresas estão divulgando os balanços melhores do que o esperado pelo mercado, eu acho que essa dinâmica deve continuar com o quarto trimestre ainda melhor. O que prende o Brasil, o que eu vejo que segura o Brasil, Denise, é a questão política, é a questão fiscal, que se isso for endereçado, só depende da gente, tenho certeza que a gente vai começar a chamar a atenção de muita gente e a gente tem tudo aí para ter um 2021 bastante promissor.